Olá, Péricles. Bom dia. Tudo bem? Olá, Nádia. Tudo em paz e você? Tudo ótimo. Vamos aí mostrar para os nossos telespectadores que dicas você separou para o final de semana. Sexta-feira chegou, então está todo mundo querendo se programar. Chegou, Nádia. O mês de agosto, enfim, acabou, né? Gente, mas eu até acho que foi rápido, viu? Eu achei, não. Achei que passaram dois anos no mês de agosto, porque o mês demoraram, mas, enfim, vamos lá. Vamos lá, Dica. Nádia, hoje tem encontro de folguedos, que começou ontem, lá na Vila Olímpica do Albertão e na programação de hoje, olha só, tem Solange Almeida, Rana Vanessa, Matheus Fernandes e também Marcinho. Amanhã na programação dos folguedos tem a Mauri, Évila Nayana, Fafá Santana, Mariosan Rocha e também Mara Pavanelli. No domingo, olha só, tem Yohanes, Willie Gomes, Minamora, Damásio Neto na programação aí, encerrando a programação de um dos palcos, né? Porque tem várias programações aí no encontro de folguedos do Piauí. Lá na programação do resenha, Nádia, agora a gente vai ver hoje, tem Flávio Moura, a partir das 9 horas, e em seguida tem Tom Kleber. Amanhã tem Frajola lá no resenha, a partir das 5 horas. Depois tem Álvaro Pajeú e no domingo tem Doce Ilusão, a partir das 6 e meia da noite. Lá no seu boteco hoje tem Jardel do Acordeon, amanhã tem Gilles Black e Raniel Aguiar, e no domingo tem 100% só pra sambar, a partir das 6 horas, lá no seu boteco. No Espeto Panela hoje tem Marlon Ferraz, amanhã tem Artuzinho e Doce Ilusão. Na programação do Bar do Leme, hoje tem Felipe Moreira e Ariane Lima, e no domingo tem Caio Estronda, lançando aí o seu CD, além de Alisson Balada de Luxo e várias participações lá no Bar do Leme. No Cajuina Shows hoje tem Kelly Leite e Luciano Chenienien, amanhã tem Dudu Nogueira e Forró Bandido, e no domingo tem Rosa Xote e Nasa Show. Agora a gente vê aí o Boate Aluda, hoje tem Samira Show, Entre Amigos e Luca Maurílio. No Teatro 4 de Setembro também uma dica especial, hoje a partir das 8 horas tem Bebeto Paz, Lenny Andrade e Luizão Paiva, e a entrada é franca aí no Grande Show, lá no Teatro 4 de Setembro. Na Boate Follow, hoje tem Caio Estronda, Alan Castro e Gangue Cia. Agora a gente vai ver aí no Malte, tem ela, a Rainha da Balada, hoje a partir das 10 horas, Lili Araújo. No Laga Nadaria tem também nesta sexta-feira, Serial Lover e a banda Top Gun. Amanhã lá no Central do Samba, que fica ali no centro, pertinho nos Correios, a partir das 3 horas tem 100% só pra sambar. E no Palácio da Música, domingo, a partir das 11 horas, aí na programação dos concertos matinais, a entrada é franca, tem o show Viagem com José Williams, cantando Nelson Gonçalves. Nádia, encerrando as dicas, tem no Cine Teatro da Assembleia, na segunda-feira, o lançamento do Outubro Rosa 2018, e tem um Pocket Show com a cantora portuguesa Jacinta, que também fará a gravação do DVD na ocasião. E no domingo, Nádia, tem Parada da Diversidade com Pabllo Vittar, lá na Avenida Raul Lopes. Na Ponte Estaiada também, né? Na Ponte Estaiada, ali a concentração. A concentração por ali. Tá certo, obrigado. Muita gente que na TV vai, viu, Nádia? Que bom, né? Vai estar lá. É uma festa muito bonita, todo ano tem, né? É verdade. Agora, dia 2 de setembro, então, a Parada da Diversidade. Pabllo Vittar, é a grande tarde, a partir das 3h, 4h, a concentração, depois tem o Choro Pabllo Vittar. Tem várias atrações locais também. É um evento que concentra todo tipo de... Tem muitas famílias que participam, tem crianças que vão com os pais, e também o público LGBT, Nádia. Obrigada, Pericles Mendel. Mais dicas você encontra na coluna Pericles Mendel no Cidade Verde.com. Daqui a pouco, Pericles, também na Rádio Cidade Verde. Obrigada, querido. Até sexta aqui no Notícia da Manhã. Um bom final de semana, Nádia. Se você não estiver viajando, né? Não, não, agora é só trabalho.